Deixa fluir vagabundo, agora é a vela hein, agora é o pique, a voz da favela Vai te passar visão Deu meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Depois das 5 horas, eu mandei ela embora Ela queria ir de moto, só comi e joguei fora Eu tô cansado de aliança, eu tô cansado de problema Toda hora essa mina quer uma igreja Eu vou partir pros contatinhos, eu vou partir pros meus esquemas Tem a Larissa, a Fernandinha e a Lorena Tem a amor da Gabi e a Milena Ah, vou ter pra cachorrada, vou ter pra putaria É que saudade das piraia do Eliva É que saudade Dela vem um fuzil, ela pisca Se ela vem um meota, ela pisca Se ela vem um macaco, ela pisca Pisca, 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 pisca Pisca o cu, pisca só Pisca, 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 pisca Pisca o cu, pisca só Pisca, 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 pisca É a nova geração da putaria DJ, LC O mestre da putaria Traz daquela defesa Aquela que pisca Eu quero aqui Pisca, pisca Pisca, pisca Pisca, pisca Traz a vervida que pisca Se levanta a garrafa A minha putaria Pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca Hoje o Jean D'Oprio Vai acabar contigo Toma vagabunda Toma vagabunda Toma vagabunda Pirocada de bandido Ó de sacanagem, eu vou botar do pamamã Pamamã, pamamã Pamamã, pamamã Ó de sacanagem, eu vou botar do pamamã Ó de sacanagem, eu vou botar do pamamã Ó de sacanagem, eu vou botar do pamamã Vai tomando no buraquinho Vai tomando no buraquinho Vem xerequinho, vem xerequinho, a boa na perninha Vem xerequinho, vem xerequinho, a boa na perninha Vem xerigão Vem xerigão Vem xerigão Mas se bota na minha frente balançando esse bumbum Eu vou te tacar o pilho Vem Regiane, vem, vem Cristiane Vem Regiane, vem, vem Cristiane Ô você tá com Chico, ô meu pau que arrancou sangue Vem Regiane, caxereca de arame 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 Caxereca de arame Vem Regiane, caxereca de arame Vem Regiane, caxereca de arame Me olhou com aquela cara pedindo piroca Falou no ouvido que a buceta hoje tá nervosa Quando bateu a brisa da bala não teve mais volta Vou ter que bolar outra fita pra comer a gostosa Nosso motelzinho predileto ele foi guinchado Fiat Uno que vivia e abandonado Por sorte liguei o Gui da Zerro pra emprestar o carro Na rua da fábrica se pauta e taquei o saco Vai escangalha a buceta dentro do palio Vai escangalha a buceta dentro do palio Vai de lisa com a buceta dentro do palio Vai escangalha a buceta dentro do palio Vai de lisa com a buceta dentro do palio Vai escangalha a buceta dentro do palio Fim de semana é o destino, com certeza eu vou pra lá Melhor pra lhe dar cidade, isso não tem como negar Pensar num lugar bom que eu gasto todo o meu dinheiro Ai que delícia, ai que maneiro O baile do Bega tá parecendo puteiro Ai que delícia, ai que maneiro O baile do Bega tá parecendo puteiro Ai que delícia, ai que maneiro O baile do Bega tá parecendo puteiro Pensar num lugar bom que eu gasto todo o meu dinheiro Pensar num lugar bom que eu gasto todo o meu dinheiro Ai que delícia, ai que maneiro O baile do Bega tá parecendo puteiro Ai que delícia, ai que maneiro O baile do Bega tá parecendo puteiro Eu vou pro baile, eu vou pro Bega O que, o que? Atrás de xereca Eu vou pro baile, eu vou pro Bega O que, o que? Atrás de xereca Eu vou pro baile, eu vou pro Bega O que, o que? Atrás de xereca O DJ Edson Lucas, não tá de brincadeira DJ, DJ, DJ das, deira, fudeira O baile da plataforma, no baile da plataforma O baile da plataforma, no baile da plataforma As mira de SP, vem balançar a xoxota Vem, 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 vem balançar a xoxota Então, então vem gostosa, então, então vem gostosa Então, vem, vem balançar a bunda na platassama Vem, vem, bunda na platassama Vem, vem, bunda na platassama Vem gostosa, vem gostosa Bunda na platassama Bunda na platassama Eu quero mais as paulistas Só quero as caissara O Edson Lucas, que vai te tacar Olha, para Oi, o da onze que vai te tacar Então já se prepara Então já se prepara, que eu vou te botar No baile da platassama No baile da plataforma, todas elas vai jogar É baile da plataforma, é baile da plataforma Onde as menina vêm de samba, só pra senta na piró É baile da plataforma, é baile da plataforma Onde as menina vêm de samba, só pra senta na piró Trefano, 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 tre Geração da putaria E gay É de ser O mestre da putaria Jatuhuhu O rapaz se levantando Faz uma puta aqui todos a vida maluca Olha os amigos e te deixa teguinha Pra você ser toca a puta Olha o DJ que te deixa soltinha Pra você ficar maluca Trepando pra sua puta Trepa, trepando pra sua puta Trepa no pão sua puta Trepa no pão sua puta O lobo vai comer teu cu O lobo vai comer O lobo vai comer teu cu O lobo vai comer teu cu Ele é que gritou De pode acabar con justo Ele é que gritou O lobo vai comer teu cu O lobo vai comer tu Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora Ele te come, te come, te come, depois joga fora Colocar com força, com força, com força Papo, executar uma concorrência L.C. Garcia, valeu L.C. Garcia, mané Outro patamar, vamos discutir, valeu L.C. Garcia, do Andalão Valorizinhos, ganha na real Valorizinhos, ganha na real Que sexta meu celular, fica sem sinal Que sexta meu celular, fica sem sinal Que sexta meu celular, fica sem sinal Levanta a mão pro alto, ó Geral que tá bebado Levanta a mão pro alto, ó Geral que tá bebado Fogo no parquim, manda ela virou puteiro Fogo no parquim, manda ela virou puteiro Fogo no parquim, manda ela virou puteiro Carrara do DJ Gui, o cara é baloqueiro Carrara do DJ Gui, o cara é baloqueiro Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão, enquanto eu aperto o fim Melhores amigo, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pulse, olha o flash E eu tô gravando, você paga no bucet Faz a pulse, olha o flash E eu tô gravando, você paga no bucet Toma, 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 toma Só botada, catucada, violenta Direito nessa jogueta Catucada, violenta Direito nessa jogueta É só botada, botada, mito pra tine Puta, puta, ai, 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 am É só botada, botada, mito pra tine Puta, puta, ai, 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 am Treme aqui no baile da 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 AM Baile do AM, sou tudo safada Tudo taradinha pra poder zarrar na vara E seu DJ 7, te leva pra treinar Vai te dar-lhe o soca-soca, soca, 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 soca Vai te dar-lhe o soca, 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 soca Treme aqui no baile da AM Avisa que eu tô pelo acesso, liga em nós que é sucesso Pra os praticantes da fora, hoje é dia de sexo Base já tá no esquema, álcool não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete E hoje a prova da mulher é resistência no cacete Passa a voz abastecendo com o iso, toma um Red Bull Red Bull que te dá asa pra pousar no meu peru Red Bull que te dá asa pra pousar no meu peru Red Bull que te dá asa pra pousar no meu peru Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank Olha o barulho da cama Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank Se for magrinho eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique que eu passo mal Olha o barulho da cama, Alex vos dois dois nos ei Pois não, sei, sei, sei пап Olha o barulho, olha o barulho da cama Olha o barulho da cama, Alex heavenly Olha o barulho da cama, Alex Olha o barulho da cama, Alex vamo there com o carão tobralden Avisa que eu tô pelo acesso, ligue nós que é sucesso As praticantes da foda, hoje é dia de sexo Base já tá no esquema, álcool não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Passa mais abastecendo com o uísque, toma um Red Bull Red Bull que te dá asa pra pousar no meu piu Red Bull que te dá asa pra pousar no meu piu Red Bull que te dá asa pra pousar no meu piu Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank Olha o barulho da cama Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank Olha o barulho da cama, Hank, Hank, Hank Ocean & Bucassau Safe Space 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 land Vale Alto Olha o barulhinho, 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 olha o barulhinho da cama E ae capo, executamo a concorrência LC Garcia, valeu Ae, LC Garcia mané Outro patamar, vou nem discutir, valeu LC Garcia, rei do Mandelão Aí novinha brota sem medo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Eu fode, eu fode, eu fode, eu fode, eu fode, eu fode o meu Eu fode, eu fode, eu fode, eu fode, eu fode o meu Fudendo, 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 fudendo Eu fodeu, 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 eu fodeu, eu fodeu, fodeu, fodeu Ai novinha brota sem medo, ai novinha brota sem medo, ai novinha brota sem medo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo, qualquer puta no pelo Eu fodeu, 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 eu fodeu, fodeu, fodeu Eu fodeu, 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 fodeu Eu fodeu, fodeu fodeu, eu fodeu, 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 meu E a nova geração da puta rio Pock, pock , pock, 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 pock Um tal de Hank, ta um tal de trepa-trepa Um tal de Focke-Pock Pode me empurrar Po, 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 empurrar Po, po, empurrar Hip na, hip na, hip na, hip nai, hip na Hip na, hip na, hip na, hip na, hip na, hip na Um cara não é teu, é Pockepockepockepoc Uh huuuuuh Pulo de cima do muu-Pulo de St saga do muu- Pulo de cima do muu-Pulo de St saga do muu- Caio em cima dut-cema do c konst Cai em cima do cogumelo O bode tá te esperando, o bode tá te esperando Vai, desce por cima do cano que eu vou te empurrando Que eu vou te empurrando Desce por cima do c... Vou te empurrando Vai, desce por cima do cano que eu vou te empurrando Desce por cima do cano que eu vou te empurrando O bode tá te esperando, o bode tá te esperando Sucesso Sucesso Um mais um é dois Dois mais um é três Tô comendo a minha mãe de a minha fiel e minha ex Um mais um é dois Dois mais um é três Tô comendo a minha mãe de a minha fiel e minha ex A menina enlouquece A provisão não é de chuva É de pancada Pode chover, pode trovoar O negão que foi horrível tá botando pra tocar Como eu tô pra tocar Como eu tô pra tocar Pode chover, pode chover, pode chover, pode chover Pode chover, 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 pode O tempo como que tá gostoso, caralho? Aí foi horrível Foi horrível Pode chover, pode trovoar O negão que foi horrível tá botando pra tocar Como tá pra tocar, ah, como tá pra tocar, ah Como tá pra tocar, ah, como tá pra tocar, ah Como tá pra tocar, ah Como tá pra tocar, ah, como tá pra tocar, ah Como tá pra tocar, ah, como tá pra tocar, ah Pode chover, pode trovoar O negão que foi horrível tá botando pra tocar Como tá pra tocar, ah, como tá pra tocar, ah Como tá pra tocar, ah O tempo, o tempo fechou Várias nuvens pretas Hoje a previsão é que vai chover por cedo Hoje a previsão é que vai chover por cedo Hoje a previsão é que vai chover por cedo Vai ficar de joelho Hoje a previsão é que vai chover por cedo Faz tempo, como tá gostoso, caralho Aí foi horrível Para jj pedro des GU的 banda Light WILL Foi horrível É que tá vinha hope Toma, 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 toma E a nova geração da putaria E.K.L.C. Comecei da putaria Pei, pei, pei Pei, pei, pei pequenini Na bunda grambona Pei, pei pequenini Na bunda, bunda grambona Vai saca a valona 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 Chamo teu fudo malvadão Chamo teu fudo malvadão Pai Pete com força Pei na tepa Pete com força Teu moleque Face o crânio Pai multifrus�éis Vai socando, vai socando, vai socando na buceta Vai socando, vai socando, vai socando na buceta Em cima de tu, ninguém dá Tô te fodendo na baia Soca tudo com pressão Te amo teu fio, o malvado Quete com força, quete com força, quete com força Aqui na treta, até o moleque faixa preta Vai socando na buceta Soca na minha buceta, soca na minha buceta Até o moleque faixa preta Vai socando na buceta Soca na minha buceta, soca na minha buceta Até o moleque faixa preta Vai socando na buceta Eita, muita putaria, né? É a nova geração da putaria Fudeu, hein? Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Índio gosta de comer chota Tô tipo índio cheio de lança E as piranha gosta Vem, vem pra tribo do índio da chota Vem, vem, vem pra tribo do índio da chota Vem, vem, vem pra tribo do índio da chota Vem, vem, vem pra tribo do índio da chota E aí, qual vai ser? Diz aí, qual vai ser? Diz aí, vamos pro Felipe Depois nós transa Vamos transar antes de ir E aí? Qual vai ser? Qual vai ser? Diz aí, votem com Felipe Depois nós transa Vamos transar antes de ir E aí, qual vai ser? Qual vai ser? Diz aí, vota em Felipe, depois na estresa Vou ter transa antes de dinharalho Eita, muita putaria, né? É a nova geração da putaria Fudeu, hein? Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comexota Índio gosta de comecô Índio gosta de comexota Dô tipo índio, cheio de lança E as piranha gostas Vem, vem pra tribo do índio da chota Vem, vem, vem pra tribo do índio da chota Vem, vem, vem pra tribo do índio da chota Índio come chota Índio come c** Índio come c** Índio come c** Índio come c** Vem, vem, vem pra tribo do índio da Xota E aí, qual vai ser, qual vai ser, diz aí Vamo pro Felipe, depois nós transa, vamo transa antes de ir E aí, qual vai ser, qual vai ser, diz aí Vamo pro Felipe, depois nós transa, vamo transa antes de ir E aí, qual vai ser, qual vai ser, diz aí Vamo pro Felipe, depois nós transa, vamo transa antes de ir Esclavos do pó, esclavos do pó, esclavos do pó Esclavos do pó, esclavos do pó, cheiravam sem parar Pulmão, cheirão, cheiro até pancar Xixeiros com xixeiros, ficam doido pra danar Xixeiros com xixeiros, ficam doido pra danar Eu vou tacar, o pau nessa cadela eu vou botar 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 Pega no meu, senta no meu 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 Vai tomando no buraquinho Pega no meu, senta no meu Pega no meu, senta no meu É o DJ Bruno Prato Os cabos do pó, os cabos do pó Os cabos do pó, cheiravam sem parar O mau, cheirão, cheiro até pancar Xixeiros com xixeiros ficam doido pra danar Xixeiros com xixeiros ficam doido pra danar Eu vou tacar, o pau nessa cadela eu vou botar O pau nessa cadela eu vou botar Xixeiros com xixeiros Ele não dá Pega no meu, senta 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 no meu. Vai tomando no buraquinho. Pega no meu, pucalú. Ela pediu uma canção que toque seu coração Ela pediu uma canção que toque seu coração Mas decide piranha, te toca com a minha vara Mas decide piranha, te toca com a minha vara Toma catucada, vai tomando catucada Toma catucada, piranha safada Vai tomando catucada, vai tomando catucada Toma catucada, vai tomando catucada Toma catucada, piranha safada Vai tomando catuca Catuca com carinho Catuca, catuca, catuca com carinho Ela pediu a canção que toque seu coração Ela pediu a canção que toque seu coração Mas decide piranha, te toca com a minha vara Mas decide piranha, te toca com a minha vara Toma catucada, vai tomando catucada Toma catucada, piranha safada Vai tomando catucada, vai tomando catucada Vai tomando catucada, vai tomando catucada Vai tomando catucada, vai tomando catucada Toma catucada, vai tomando catucada Toma catucada, piranha safada Vai tomando catucada, vai tomando catucada Vai tomando catu, 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 cata Vai tomando catu, 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 catu Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca que dá no gin Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca que dá no gin Mais uma do titi O DJ é de São Lucas, volta de brincadeira Tira, 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 tira Vou caçando, vou caçando, vou caçando puta Vou caçando, vou caçando, vou caçando puta No meio do banco, no meio da rua No meio do banco, no meio da rua Vou caçando, vem caçando, vem caçando puta Vem caçando, vem caçando, vem caçando puta Vem caçando, vem caçando, vem caçando puta Tem, tem, meio do branco, vem do, vem do, vem do, vem do, vem do, vem, do, vem da rua Vem cassino, vem cassino, vem cassino puta Vem cassino, vem cassino, vem cassino puta Melho do branco, melho da rua Sem dar má voltar no baile Tá maior, vucu, vucu Quero achar uma putinha pra mamar no beco escuro Chupa, chupa, engole tudo 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 É a nova geração da putaria IKNC, o mesmo 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 da putaria Obrigado.